Ai Luizinha, avisa De cantinho no bailão toma uva Nós tem cara fechada na susta Só quero um maladão dessa puta Ai Luizinha, lura, lura, lura De cantinho no bailão toma uva Nós tem cara fechada na susta Só quero um maladão dessa puta DJ Rogério Oliveira E se ela não dá relaxu E se ela não dá relaxu Avisa, xereca, malu E se ela não dá relaxu E se ela não dá relaxu Ó do que elas gostam Elas gostam dos que andam de pote lombado Neque, doce, mola, pefinho, enjuado Avisa, xereca, maluca E se ela não dá relaxu Ó, ó aí Clape de pente alongado Fumando canquinho de galo Do bolso cheiro de black slap Avisa, xereca, maluca E se ela não dá relaxu 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 Ai, Luizinha, avisa De cantinho no bailão toma uva Nós tem cara fechada na susta Só quero um maladão dessa puta Ai, Luizinha, lura, lura, lura De cantinho no bailão toma uva Nós tem cara fechada na susta Só quero um maladão dessa puta Ai, Luizinha, ou a morena Equipe sem saída Se elas não dá relaxu Se elas não dá relaxu Avisa, xereca, maluca E se elas não dá relaxu E se elas não dá relaxu Ó do que elas gostam Elas gostam dos que andam de pote Lombado, neque, doce, mola, pefinho, enjuado Avisa, xereca, maluca E se elas não dá relaxu Ai, Luizinha, avisa